De acordo com o sindicato dos servidores do município, o problema de atraso do salário dos concursados já foi definido em audiência que deveria ser pago até o décimo dia de cada mês, mas o acordo não vem sendo cumprido. Os principais problemas que ocorrem hoje é em relação principalmente ao salário dos servidores, principalmente ainda dos salários da saúde. Por exemplo, nós temos seladores, vigias, motoristas que ainda hoje reclamam. E os que receberam também, porque não recebem na data prevista. Ou seja, o município, além de causar esse transtorno à vida dos servidores, deixa de cumprir o que está previsto no acordo junto ao Ministério Público Estadual. Um acordo que foi realizado em audiência no ano de 2015, que é pagar até, no máximo, até o décimo dia útil do mês. Nós sabemos, inclusive, que essa data não é a data que a Constituição prevê que é até o quinto dia. No entanto, como foi o acordo, que foi feito entre servidores do sindicato e a saúde, ficou assim estabelecido. Esta servidora, que não quis mostrar o rosto, lamenta e já não sabe mais o que fazer. Fica ruim, porque as contas se aproximam, né? E aí a gente não tem com o que pagar. Toda hora que põe o cartão, inclusive, eu não estou nem trabalhando agora. Estou parada, porque não vou trabalhar de graça. De acordo com a assessoria de comunicação aqui da Secretaria Municipal de Saúde, o atraso no salário dos servidores aconteceu por conta de uma atualização feita no sistema. Mas que até amanhã, essa situação será resolvida e os servidores estarão com o salário na conta.